Gente, profeta que tá rindo, você pode também lembrar que ele tem que ganhar dinheiro aqui no sonho, não? Tipo, ele sai, agora pega, ele sai de Lodebar, da terra do esquecimento, e vai pra Jerusalém, significa casa da paz. Quando ele chega lá, olha o que que acontece, quando ele chega, todos lhe recebem de pé. Segundo, todos lhe recebem, aplaudindo. Terceiro, Davi vai mandar os servos trocar o fogo, ele vai mandar colocar uma mão no fogo, ele vai colocar mão nos fundos, ele vai bater um anel com cinete, pá! Honrando o seu pacto e tendo a sua assinatura. Eu vou liberar o negócio que é certo pra sua vida. Por causa de você, vai ter fogo de mesa. Segundo, todos vão ter que ficar de pé, ninguém vai poder se assentar na mesa, todos vão ter que ficar de pé. Como que se diz? Vão receber ele com honra. Terceiro, todos vão ter que, ó, receber ele assim, ó. Até quem falou mal, porque em cima, até foi. Mas ele disse, ó o defeito, é aleijado até onde os pés. Ele só foi porque o rei mandou ir. Tem gente que não aceita a tua honra. Você tá aí, irmão? Mas é obrigado a aceitar, por quê? Vai ter que dizer, foi Deus que entrou na causa. Ele vai ficar de pé e ele também vai poder se assentar. Libera pra alguém que falta ter, irmão. Até quem não gasta de pessoa. Não, não pega, não pega aí, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega. Falta ter, irmão. Até quem não gasta de você. Vai ter que ficar de pé. Vai ter que aplaudir a sua vitória. Segura agora, vai deixar pra mim. Vai ter que aplaudir. Por acaso, a manchela. Aplaudir. Vai ter que ver ele comer. Comeu, alimentou e ele disse assim, ó. A partir de hoje, todo dia, você vai comer comigo na mesa. Eu vou sustentar. E mais, a terra que era de seu avô, é verdade? Irmão, você tá entendendo o mistério aqui? Ele saiu quebrado, pobre. De onde é para? Ele se tornou um empresário. As roupas do homem. O terreno do homem. Ele se tornou Impré. Ah, você tá dizendo aqui, não. Olha onde Deus tá te levando, você. É proibido falar isso aqui, não, né? Prepara, que é aquilo que tá me falta na tua vida. Deus vai trazer a mesa pra te prosperar. Levanta a mão que eu tô liberando na sua vida. Deus vai te prosperar. Deus vai te dar pra pagar sua dívida, pra pra você viver e não vai gastar. Você pode ver como é que Deus vai receber essa manhã. Ele chama Zimba e disse Zimba, você e seus filhos, seus servos, vão trabalhar. Ih, tem funcionário, hein? Olha Deus falando com as pessoas aqui, ó, que tá querendo abrir negócios. Valeu. Você tá com muita pouca fé, irmão. Deus tá te dando novos planos de vida. Você quer te levar a Deus? Levanta a mão direita e a esquerda. Deus manda liberar aqui nessa manhã. Que aquilo que é seu vai vir na palma da tua mão. Eu tô sentindo, meu Deus, aqui. Que aquilo que Deus tem pra tua palavra, pra tua vida. Eu libero pra tua vida. Ainda este ano. Deus manda dizer aqui nesse autáquio. A responsabilidade profética. Que tudo que faltava vai faltar. Aleluia, prosperar na tua vida. E segundo. Que tudo que vier na tua mão vai prosperar. Ele que se vai trabalhar. Trabalha. Todo salário. Vai rir na mão dele. Terceiro. Você vai trabalhar. Pra ele. Mas, ele vai ficar comigo. Olha onde Deus colocou o homem. Andando com o rei. Quem vai falar mal do homem desse? É, senhor. Quem vai te humilhar? Fala pra teu irmão. O senhor. Quando Deus honra, ele honra mesmo. Quando Deus honra, ele honra. E os danosinhos de cotovelo. Tem gente que é assim, meu irmão. Quando Deus muda a sua vida. Não fala pra você. Mas, junto com o grupinho. Fala. É, tá mentido. Tá mentida. Quando te viu você andar a pé. Com o pé cheio de poeira. Ninguém te viu, né? Quando te viu você. Se é humilhado. Ninguém te honrou, né? Mas, só me prepara. Que eu vou dizer que vou encerrar. Só vai entrar na tua vida. Que eu não é de Deus pra ficar. Deus só vai permitir. Nessa nova fase da tua vida. Ficar quem Deus tá trazendo. Levanta a mão que eu vou liberar. Não é que eu tenho que ganhar. Não é que eu sei. Prepara Deus. Vai ser elecionado. Quem vai andar do teu lado? Você pode dar grandeza aí. Nessa manhã. Quem caiu de pé. Ele possui a herança. E passa a primeira restituição. Levanta a sua mão pra cima. Você que tá aqui nessa manhã. Você vai fazer uma oração comigo aqui nessa manhã. Que Deus vai restituir tudo em dobro. Tem dupla honra chegando aí na tua mão. Levanta a sua mão. Levanta a mão. A carruagem de Deus tá passando aqui pra exaltar pessoas. Você vai levantar a mão pra cima. Vai pegar a mão do teu irmão. E agora. Enquanto você pega a mão do teu irmão. E seja obediente rapidinho. Enquanto você nessa manhã. Ele tá pegando a mão do teu irmão. E agora. As bênçãos de Deus tá passando. De pessoa a pessoa vai acabar. Que Deus tá mandando liberar aqui nessa manhã. Você vai sentar na mesa com o rei. Nessa manhã Deus manda liberar. Tem honra chegando aí na tua casa. Tem honra chegando no teu casamento. Ninguém vai te limitar. A honra que Deus te exaltar tá chegando na terra. A noite começa. Olha só. O irmão você vai tirar um milímetro de glória. Deus vai me embora. Vai me embora. Vai me embora. Um milímetro de glória. A manhã já tá passando aqui. Aquela coisa tá passando aqui. Você tá parecendo desocuparada. A tremenda de Deus tá passando aqui. Ela vai te pecar. Vai te levar pra excepção aí. Tem honra chegando. 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 A tua casa não é meu casamento. Tem honra que Deus. Tem honra que Deus. Tem honra chegando. Tem honra chegando. Tem honra chegando. Tem honra chegando. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te deter. Amé, amém Pega! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vem banquete! Vem banquete! Vem banquete! Vem banquete! Vem banquete! A minha boca é pra morar! Vem banquete! Vem banquete! Vem banquete! Levantá-lo! Então... Diga assim Eu sentarei Eu sentarei Na mesa convíiritual Agora, com a mão levantada Deus manda dizer Ninguém vai te tirar Da mesa, você pode dar glória? Ninguém vai te tirar da mesa Coloca a mão esquerda no teu peito E diga assim, o dia mesmo Ninguém vai tirar Você pode dar maior glória Para Deus, Jesus Aplauda Jesus Cristo No nome do Senhor Irmãos